Vai cidadão, a gente recebeu uma denúncia anônima e vai ter que entrar na sua residência. Nossa, mas vocês estão vindo muito cedo, hein? Cadê o mandado judicial pra eu deixar vocês entrarem? Não, não tem mandado, mas a gente vai entrar e pronto. Não, mas sem mandado judicial eu não autorizo ninguém a entrar na minha residência. Você só poderia entrar atrás de um flagrante delito pra prestar socorro em alguém em caso de um desastre ou então com um mandado judicial. E se você não tem mandado, você não vai entrar na minha casa. Não, não, não quero nem saber desse papinho. Você não vai entrar e acabou. E os atos judiciais são das seis da manhã até as oito da noite. E pode ir embora e voltar com o mandado judicial.